Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nosso tema de hoje é oração que Jesus ensinava. Qual é a oração que Jesus nos ensinou? Como é que funciona esse modelo cristocêntrico de oração? Como é que eu posso me aproximar mais do coração de Deus e ao mesmo tempo desfrutar da vida abençoada que Ele tem para mim? Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós estamos baseados em Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1, a Bíblia fala sobre essa oração dominical. De uma feita, diz a Bíblia Sagrada, estava Jesus aqui orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou, dizendo, quando orar, lhes dizei o seguinte, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então aqui nós temos a famosa oração de Jesus. Por isso o nosso tema, a oração que Jesus nos ensinou. A oração que Jesus ensinou. Certa vez, os discípulos ali, inspirados pela vida de oração de Jesus, pediram que ele os ensinasse a orar. Como é que podemos orar de maneira mais eficaz? Como João Batista havia feito com seus discípulos, naquela época com seus seguidores, é o que nós vemos no primeiro versículo de Lucas, capítulo 11. Foi então que Jesus, o mestre dos mestres, lhes ministrou muitos princípios sobre a oração. Na verdade, a oração aqui de Jesus nos ensina uma série de princípios para termos uma vida bem edificada, uma vida maravilhosa, uma vida realmente espiritual, nesse modelo de oração, o modelo do Pai Nosso. Muitos pensam que Jesus estava apenas encorajando os seus seguidores a repetirem aquelas palavras sempre, como uma espécie de reza, assim como muitas pessoas têm. E fazem hoje, fazem a oração do Pai Nosso como uma mera reza, como mera palavras lançadas ao vento. Nem pensando bem naquilo que estão orando. Mas não foi esse o propósito de Jesus, sem dúvida nenhuma, é o que nós vemos à luz da palavra. Ele mesmo advertiu para que as nossas palavras diante de Deus não se tornassem vãs repetições. Ou seja, se você apenas ora ali, falando de boca para fora, sem refletir, sem pensar naquilo que você está orando, são meras vãs repetições, não fazem sentido, não tem conotação espiritual nenhuma, não tem realidade espiritual na sua vida e no seu coração, muito menos vai chamar a atenção de Deus, o que a gente chama de vãs repetições, Mateus capítulo 6, versículo 7. O que o Senhor estava fazendo, é claro, era indicar o que deveria rechear as nossas orações. Qual é a base? Qual é o fundamento das nossas orações? Como é que deve estar o nosso coração na hora em que nós estamos orando diante de Deus? E o Pai Nosso é uma espécie de síntese, um exemplo daquilo que deve ser o conteúdo das nossas orações, da nossa comunhão com Deus, da nossa comunicação com Deus. Então, nós vamos procurar entender melhor isso, baseados e observando cada frase dessa oração poderosa, a oração que Jesus nos ensinou. Vamos juntos, então, aprender a oração que Jesus nos ensinou? Primeiro destaque que nós damos aqui, o Pai Nosso que estás nos céus. O Pai Nosso que estás nos céus é a primeira expressão bíblica. E aqui fala do quê, meus irmãos? Aqui fala de relacionamento e intimidade com Deus. Relacionamento e intimidade com Deus. Eu quero deixar uma pergunta aqui, meu amado, como é que está o seu relacionamento com Deus? Em meio à pandemia, em meio a esse caos, como é que está o seu relacionamento com Deus? A sua intimidade com Deus? Jesus aqui surpreende os religiosos da sua época ao chamar aqui Deus de Pai, algo que chacoalhou os ouvidos e a mente dos judeus daquela época. É o que nós vemos em Mateus 11, 27, Lucas 10, 22, João 5, 43. Eles ficaram impressionados, porque até então Deus era um mero Criador, distante dos seus servos, dos seus seguidores. Não. Agora Jesus nos leva a um novo patamar de relacionamento e de intimidade com Deus. Até então esse conceito era inconcebível, né? Deus como o Pai na mente de um judeu naquela época, que nem ousava proferir o nome de Jeová. Não ousava. Eles usavam o tetragrama YHWH, se referindo a Yavé, ou, traduzindo para nós, português hoje, Jeová. Mais do que isso, Jesus então abre aqui um caminho para que todos aqueles que nele crescem, se tornassem pela fé filhos de Deus. É o que diz João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos o quanto o receberam, a estes lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, João 1, 12. Então, assim, Jesus passou a ensinar os seus discípulos a orar. Ele começa aqui estabelecendo as bases desse relacionamento que devemos manter com Deus através do quê? Da nossa oração. Apesar de que o Senhor é eterno, santíssimo, todo-poderoso, Criador, Ele quer se relacionar conosco. Devemos entrar em sua presença, sempre na condição de filhos de Deus, nós que nascemos de novo, fomos regenerados, fomos convertidos a esse Deus maravilhoso. Lembre-se, a vida de oração não se baseia em formalismo, em religiosidade, em distância, em medo, mas em comunhão, liberdade e intimidade com o nosso Deus. Vou repetir, comunhão, liberdade e intimidade com o nosso Deus. Segundo destaque, quando a Bíblia diz, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aqui a Bíblia está falando, Jesus está nos ensinando, sobre o valor do louvor e da adoração. O louvor e a adoração. O louvor e a adoração, meus irmãos, são a chave para o nosso relacionamento com Deus. Nós somos feitos para o louvor da sua glória. É o que diz Paulo em Efésios 1, 12. Ele ainda procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É o que nos diz João 4, 23. Louvar ao Senhor é elogiá-lo pelos seus feitos, pela sua grandeza, pelo seu caráter, por aquilo que ele é. É verbalizar com a sua boca, a sua gratidão, a sua admiração, o que sentimos por ele, o que sentimos diante dele. Já a adoração é uma atitude interior de quebrantamento que se expressa através de um culto sincero e exclusivo ao nosso Deus. Um culto sincero e exclusivo ao nosso Deus. Quando nós dizemos, santificado seja o teu nome, Jesus aqui está nos encorajando a dizer esses elementos com um conteúdo extremamente importante na nossa vida de oração, na nossa intimidade com Deus. Quando entramos no nosso lugar secreto, fechamos a nossa porta, deixamos as coisas para trás, devemos fazê-lo como uma prioridade do nosso coração. Será que você tem priorizado o reino de Deus? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então priorize a sua vida de oração, que a oração seja prioridade no seu coração, a adoração, o louvor também, que o seu objetivo seja agradar o coração do Pai e prestar-lhe culto em todo tempo, em todo lugar, é o que nós aprendemos no Salmo 100, versículo 4. Depois, é claro, nós nos preocuparemos com as nossas próprias necessidades. E Deus vai nos ajudar com relação a isso, porque Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceiro destaque que nós damos, venha o teu reino, venha o teu reino, é a terceira expressão dessa oração sacerdotal, essa oração cristocêntrica, a oração no modelo de Jesus. E aqui fala de consagração e intercessão. Será que você é uma pessoa consagrada? Será que você é mais do que alguém que ora, mas se tornou, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, um intercessor em favor de outras pessoas? O reino de Deus, querido, é o governo e é o domínio do Senhor Jesus. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos pedindo que esse domínio de Cristo, esse domínio celestial, venha sobre as nossas vidas, venha sobre as nossas casas, venha sobre todas as áreas da nossa vida, permitindo que Jesus nos governe, que Ele nos controle, que Ele, sabe, seja o rei soberano do nosso coração e de todas as áreas que nós invocarmos, venha o teu reino. Além disso, é fundamental também nós desenvolvermos o ministério sacerdotal, na nossa casa, na nossa empresa, nos nossos estudos, aonde fomos, nós precisamos aprender a interceder, pelas circunstâncias, pelas pessoas, precisamos nos levantar, como reis e sacerdotes, na mão do nosso Deus. Clamar pelas nações, pelos perdidos, orar pela conversão de um amigo, por um ente querido, por um familiar, tudo isso é pedir que Deus traga o seu reino no meio de nós. Em quarto lugar, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que nós podemos aprender com relação a isso? É o quarto princípio que nós aprendemos na oração que Jesus nos ensinou. Aqui fala de sujeição e busca de direção. Será que você é uma pessoa sujeita a Jesus? Será que você tem buscado direção para a sua vida em Jesus e na sua palavra bendita? Aqui nós vemos que o coração do homem pode e deve fazer planos, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus é quem tem a resposta certa. Provérbios 16, versículo 1. É muito comum, né, amados, nós vermos cristãos fazendo empreendimentos enormes, e depois buscando a direção ou a bênção de Deus para esses planos e projetos. O que o Mestre está nos ensinando a fazer é colocar os nossos projetos em oração diante do Senhor e buscar a vontade dEle para as nossas vidas. Não significa aqui apenas pedir, né, pedir chão, não. Que a vontade de Deus seja feita, mas sim sujeitar a nossa própria vontade, os nossos desejos, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para nós. E Jesus deu-nos o exemplo disso por toda a sua vida terrena. Ele não fazia nada sem que o Pai havia o direcionado. Ele não falava nada sem ter primeiro ouvido da boca do próprio Pai. Jesus foi o nosso exemplo de sujeição a Deus. Jesus, por toda a sua vida, em especial lá no Getsemane, quando mostrou o que é orar, pedindo a direção do Pai e se sujeitando à vontade plena do nosso Deus. Assim também devemos fazer, conforme nos ensina Mateus 26, 39. Portanto, o melhor lugar onde nós podemos tomar decisões não é numa mesa de negociações ou uma sala de reuniões, mas sim no lugar secreto de oração. O melhor lugar para se tomar decisões é no lugar secreto da oração. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto princípio que nós aprendemos hoje é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que fala aqui? O que ensinamentos tem por detrás dessa frase? Petição e súplica. É o grande ensinamento que nós aprendemos com Jesus de Nazaré. Petição e súplica. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa, que eu preciso. Antes que a palavra chegue na nossa boca, Deus já sabe. mas Ele nos ensina a pedir. É o que diz Lucas 11, 9. Precisamos fazer também conhecidas nossas necessidades diante do Pai todos os dias. É o que nos ensina Filipenses 4, 6. Isso é um sinal de plena dependência de Deus. Plena dependência da sua bênção e do seu favor. A petição e a súplica são elementos que precisam fazer parte das nossas orações diárias, irmãos. Efésios 6, 18. E através delas receberemos suprimento para todas as nossas necessidades. Deixa eu declarar isso sobre a tua vida. Suprimento, provisão, bênção, graça, poder sobre todas as suas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sexto lugar, quando a Bíblia diz Perdoa-nos das nossas dívidas assim como temos perdoado os nossos devedores. Perdoa-nos das nossas dívidas assim como temos perdoado os nossos devedores. Aqui nós vemos uma espécie de sondagem de coração e confissão. Confissão e sondagem de coração. Alto exame de dentro para fora. Orar, meu irmão, é colocar a sua vida sob a luz da face de Deus, sob a presença do nosso Deus. Devemos ter esse momento de reflexão diário, de sondagem do nosso coração. Assim como disse o salmista, Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então Jesus nos ensina a tratar dos nossos pecados na presença do nosso Deus. Ao pedirmos perdão pelas nossas dívidas e perdoarmos os nossos devedores, nós estamos exercitando aqui uma limpeza interior, uma limpeza no nosso próprio coração. Ou seja, limpeza do pecado, limpeza das mágoas, do ódio, do ressentimento. Tudo isso é através da confissão que recebemos perdão dos nossos pecados. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E podemos permanecer assim, irmãos, debaixo da sua graça, do seu perdão, do seu poder diante do nosso Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como temos perdoado os nossos devedores. Sondagem de coração e confissão. E por último, 7, o penúltimo, na verdade, a Bíblia diz e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui nós vemos uma invocação de proteção da parte de Deus e de posicionamento de batalha espiritual. Então, o grande ensinamento quando Jesus disse e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, na verdade, é um pedido de proteção e um posicionamento de batalha espiritual diante de Deus. mesmo nesse ambiente de glória, de intimidade, no lugar secreto, em oração diante de Deus, o mestre não nos permite esquecer de que estamos em guerra e temos inimigos. A W. Tozer já dizia, tem muito crente que pensa que essa vida é um clube de lazer, mas não compreende que essa vida terrena é um campo de batalha. E aqui, Jesus também nos orienta a buscar proteção contra o pecado e contra todas as forças do mal. A Bíblia diz que temos que lutar contra um reino de demônios, principados, potestados, dominadores, príncipes deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade, Efésios 6, 12. Por isso, nós precisamos, Efésios 6, 10, nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder. Precisamos ser fortalecidos no Senhor, irmão. Não é em nós mesmos, não é em livro de autoajuda, é no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6, 10. Isso acontece especialmente através de uma vida devocional, de uma vida de oração, quando buscamos proteção, livramento e poder do Espírito Santo para triunfarmos na batalha espiritual. Em oitavo lugar, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. É como Jesus finaliza essa oração e aqui nós vemos reconhecimento e exaltação. Então, grande princípio que nós aprendemos no final, nessa última frase da oração que Jesus nos ensinou, é reconhecimento e exaltação a Deus. A oração, então, de modelo de Jesus, apresentado por Deus, conhecido por todos como a oração do Pai Nosso, termina de forma gloriosa, esplendorosa, termina dizendo do poder e da dignidade desse Deus tremendo. Tudo é dele, nada é nosso, tudo é para ele, é o que diz Romanos 11, 36, porque dele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, os momentos que passamos na sua presença, meus irmãos, mesmo quando pedimos para o nosso próprio benefício, devem, em última instância, glorificá-lo sempre. Você nasceu para glorificar o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, Deus Pai, o nosso Senhor, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Bendita. Tudo que falamos ou pedimos está sujeito à soberania de Deus, é ele quem governa, é ele quem é o Criador dos céus e da terra, ele é Deus e nós somos apenas humanos, alcançados, é claro, é verdade, pela sua graça, mas submissos, sujeitos ao seu propósito eterno. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus de Nazaré. Se o nosso Espírito é esse, entendendo o nosso propósito, o nosso chamado, certamente, gozaremos de paz e prosperidade em tudo aquilo que fizermos. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe no dia de hoje, não esqueça de lançar a sua semente, seja dízimo, seja oferta, se Deus tocar no seu coração, você for movido pelo Espírito Santo, entre no nosso site, lá nós temos cursos online, áudio, vídeo, artigos, muito material e ali também tem como você semear na nossa vida, no nosso Ministério Pastoral de cuidado de vidas, de células, de culto aos domingos, de pregações, finais de semana em outras igrejas, ministrando ao corpo de Cristo, você faz parte desse projeto, você pode se engajar conosco nessa linda obra de Deus. Entre no site pastorgeovane.com pastorgeovane.com site que visa edificar e abençoar a sua vida e agora feche seus olhos, vamos orar, louvado seja o nome de Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, queremos abençoar o Fabiano Previlato, a Marlene Zanquete, a Regina Oliveira, o José Ribeiro Guimarães, o Cristiano Locatelli, a Célia Cordeiro, a Cristiane Comaro, o Paulo Ricardo Palma, a Glau Parente, o Rio da Almeida, querido, todos esses amados irmãos, a Ana Paula Cardia, todos eles, ó Deus, que se propuseram a estar aqui conosco nessa manhã. Que a tua graça venha sobre eles, que a tua unção faça diferenças nas suas vidas, que a glória do Senhor os revista de todo mal. Que possamos aprender com esse modelo de Jesus como orarmos, como termos intimidade com Deus, relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Que as nossas orações não sejam meras palavras lançadas ao vento, sem reflexão, sem meditação, sem convicção no nosso coração, mas sejam orações de coração no modelo de Jesus, assim como Jesus nos ensinou no modelo do Pai Nosso, queremos declarar, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Que a tua glória, a tua graça se manifeste em cada vida, cura os enfermos, saiba os feridos, restaura o teu povo, renova, Pai, abençoa, prospera em todas as coisas, sejam cheios da glória, da graça, do poder, do Espírito Santo num dia abençoado na tua presença, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Entre lá no site, pastorgeovania.com, nós temos materiais valiosos para abençoar a sua vida e o seu coração. Um abração, Deus os abençoe, e hoje, às oito horas da noite, nós também teremos uma live aqui ao vivo, onde nós vamos continuar o nosso estudo sobre a carta de Paulo aos filipenses. Hoje à noite, de segunda a quinta, às oito horas da noite, o pastor Giovanni está estudando pregação expositiva à carta de Paulo aos filipenses. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Um abração, um beijão, Deus os abençoe. Amém. Amém. Obrigado.